E vamos trazer as vozes harmoniosas de três rapazes que formam o Grupo Taxi. Grupo Taxi, no domingo à noite. Aqui e agora, edição nacional. Olha o céu, vejo lindas estrelas, me podem lembrar o nosso mundo de sonhos. E onde está tudo o seu amor, que era lindo, e onde está você? Preciso te encontrar, preciso te falar, preciso te amar. É tudo o que eu quero, amor. Amor, és tudo aquilo que sonhei. És todas as flores, flores. Somente a você darei a vida cheia de felicidade. Verdade. Volta Olha o céu Vejo lindas estrelas, me fazem lembrar nosso mundo de sonhos. E onde está tudo o seu amor, que era lindo, e onde está você? Amor Preciso te encontrar, preciso te falar, preciso te amar. Amor És tudo o que eu quero, amor. És tudo o que eu quero, amor. És tudo aquilo que sonhei. És todas as flores, flores, flores. Somente a você darei a vida cheia de felicidade. Amor 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 Com back Obrigado.